Fala, galera! Beleza? Eu me chamo Jean-Pierre. Se você já é inscrito, dê aquele like maroto. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as nossas novidades. E hoje estou trazendo uma dica super bacana para o jogo Red Dead Redemption 2 online. Nesse vídeo, irei dar uma dica de como você pode estar optimizando seus ganhos como caçador de reencompensas. Em primeiro lugar, você terá que ter essa profissão desbloqueada. E isso é muito simples. Basta você pagar 15 de ouro para o xerife de Rhodes. Você pode encontrar uma nova missão em Mural de Procurados na delegacia de qualquer cidade. Para começar, você deve procurar aceitar a missão com o maior cifra possível. Em seguida, leia a descrição do procurado e dê preferência àqueles que estão foragidos por assassinato. No caso de vários procurados, aconselhe aí somente se você estiver em bando. No caso de vários procurados, aconselhe aí somente se você estiver em bando. Procure matar o máximo de capangas possível, pois isso ajuda muito a aumentar seus ganhos. Mas sempre de olho no ícone de procurado, para ele não fugir para muito longe e acabar escapando. Depois de alcançar o procurado, lace-o com cuidado para não matá-lo, pois apesar de o cartaz dizer vivo ou morto, se você entregá-lo vivo, a recompensa será muito maior. Coloque-o na traseira do cavalo e leve-o para a delegacia indicada no mapa. Se você tiver tempo de sobra, procure ir matando os capangas que irão aparecer no caminho. Pois isso também ajuda a aumentar a sua recompensa. Você deve prestar atenção no seu cativo, pois haverá momentos em que ele poderá escapar. Você deve capturá-lo novamente, sempre com cuidado para não matá-lo. E aí? E aí? E aí? Chegando na delegacia, entregue no tempo mais próximo possível do limite de tempo. Eu entreguei faltando aproximadamente 4 segundos, mas se você não se sentir seguro, você pode entregá-lo faltando 10, pois de vez em quando ele tenta escapar quando você o retira do cavalo e vai carregando no ombro. Como vocês podem ver, eu ganhei 330 XP, 0,32 de ouro e 16 dólares e 50 centavos. Isso porque escolhi o procurado de apenas uma cifra. Bom galera, vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão para o canal, deixem nos comentários que estarei fazendo o possível para melhorar. Sigam minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Se inscrevam também nos canais parceiros que deixarei o link na descrição. Uma ótima semana a todos, um grande abraço e fui!